E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer, seja muito bem-vindo a mais, a mais não né, o primeiro vídeo de Layers of Fear. Bom galera, é o seguinte, eu tô trazendo esse jogo de terror, faz tempo que eu quero jogar um jogo de terror. Eu não sou muito fã, mas eu acho legal, tipo, ver os outros jogando e eu quero passar por essa experiência também. E o primeiro jogo que eu vou trazer pra vocês é esse daqui. Aqui, basicamente cara, até onde eu me lembro desse jogo que eu li, você é um pintor famoso que tem várias obras. E você tem que, na mansão, acho que na casa dele, ele volta lá pra terminar uma obra que ele ainda não conseguiu terminar. E nessa, cara, acontece muita coisa dentro da casa e é isso que a gente vai tentar descobrir. Descobrir a história desse pintor famoso aí, da obra, o que que é essa obra, o que que acontece nessa mansão, cara. Então, vamos lá, vamos começar um jogo novo. Eu sei como você deve se sentir, perdido, alone, hopeless, você provavelmente merece isso, mas mesmo para você, há ainda um jeito, um jeito, um jeito, um jeito para trazer tudo tudo para trás. Beleza, então a gente ouviu o som de chave, ele entrando numa casa que deve ser essa mansão. E ele falando, né, que ele tem que terminar alguma coisa, que no caso deve ser esse quadro. Meu Deus do céu, que Deus nos acuda agora, cara, entramos aqui na mansão. Tá, isso daqui, beleza, se eu segurar aqui o botão esquerdo do mouse, isso aqui é uma funcinha de cachorro. Beleza, cara, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente olhar. Ah, tem que puxar, beleza. Cara, eu tenho que me acostumar com a mecânica desse jogo que, mano, não tem experiência nenhuma, velho. Beleza, tem um quadro aqui, caraca, velho, a mulher estirada no chão, meio bizarro, meio forte esse quadro, hein. Vou puxar um pouquinho aqui, deixa eu ver, tá, Spacebar. O triunfo de um artista. Inauguração de galerias surpreende críticos. Alguns o chamam de o novo Caravaggio. Outros o comparam a Van Eyck. E um crítico admirado, que desejou permanecer anônimo, foi ainda mais longe ao dizer que era o espírito do grande Leonardo. Independente de como você veja, a exibição provou ser um imenso sucesso. O distinto estilo D foi elogiado por sua combinação única de influências renascentistas e técnicas mais progressivas. O próprio artista participou do evento na campanha de sua linda noiva. Deslumbrante em seu vestido preto, nos revelou com exclusividade que o casal está de fato esperando. Então, será que... Bom, aqui eu acho que está falando de mim, da minha noiva. E eu acho que aqui está dizendo que eu estou esperando um baby, será, velho? Será? É engraçado que eu não sei, né. Os caras sabem mais do que eu. Beleza, vamos abrir aqui. Não tem nada. Opa, o que é isso daqui? Não sei, cara. Não faço a mínima ideia. Beleza, dominó. Nossa, cara, há quanto tempo que eu não jogo dominó, velho. Vocês não têm ideia. Jogava muito quando eu era menor. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui. Eita, é pra cá. Calma. Tem uma... Tá, garrafinha de... Ah, o escão aqui nervoso, né, cara? Lógico que tem que ter. Ó, tem uma foto aqui. Tá arriscado o rosto, cara. Eu acho que esse cara pode ser eu, velho. Geralmente, eles não são muito de mostrar o rosto. Sei lá. I don't know, I don't know, I don't know. É, aqui eu já tinha aberto. Vamos ver aqui na mesa, ó. Caro senhor, gostaríamos de pedir que pare de incomodar os nossos peritos em controle de pragas e nos mandar mais de suas cartas inconvenientes. Gostaria de informá-lo que minha mãe é uma mulher respeitável e não aceita tais acusações facilmente. Todos os nossos funcionários que visitaram a sua casa relataram não haver absolutamente nenhum sinal de infestação de roedores de qualquer tipo. Então decidiram não agir além de uma aplicação preventiva. Por favor, trate essa carta como um ultimato ou o próximo envelope que irá receber será dos nossos advogados. Meus cumprimentos, Carl Denton, eliminação de pestes, incômodas e companhia. Então, pelo que parece, eu tô achando que tem infestação de ratos na minha casa, quando na verdade não tem nada. Isso é muito interessante, cara. Cara, eu tô achando esses cantos aqui um pouco escuro, porque aqui tá a claridade, tá botando claridade no monitor e tá me zoando, velho. Deixa eu ver se consigo corrigir isso daqui. Cara, geralmente eu deixaria isso daqui escuro mesmo, mas se não fica muito ruim depois no vídeo. Deixa eu ver, ó. Tem mais um bilhete aqui. Me perdoe por ontem, você estava certa, eu exagerei. É que isso não é sobre mim, é sobre ela. Tudo que faço, eu faço pensando no melhor pra ela. Acho que sempre acreditei que em um mundo imperfeito vale a pena se esforçar pela perfeição. Ah, agora estou começando a falar como meu pai. Eu vou tentar melhorar esse meu temperamento. Prometa, nós falamos depois, eu te amo. Isso aqui tá parecendo uma carta... Minha? Peraí, cara. Cara, eu não sei, mano. Eu não sei se é filho ou filha que ele tem. Então não dá pra saber. Isso aqui parece uma carta pra mulher dele, mas falando da filha... Bom, falou ela, deve ser filha, cara. Foi o que eu entendi. Ah, essa última gaveta tá trancada. Não posso esquecer. Porque, cara, os jogos de terror que eu joguei, sempre chegam uma parte que eu me perco, mano. Peraí, vamos desligar isso daqui, porque a gente tem que economizar uma... Ah, olha eu aqui, velho. Parece ser aquele cara da foto, né? De perfil, assim. Mais ou menos? Acho que dá, cara. Beleza, acender a luz aqui. Ah, bom saber que tem interruptor, cara. Porque aí, qualquer combo que a gente tiver, a gente procura pra melhorar a iluminação do game. Ó, mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Próteses Atlas e companhia. Uma prótese abaixo do joelho. Como é que eles conseguiram errar o comprimento? Caraca, velho. Eu uso prótese? Bom, pelo visto, ó. O que a gente sabe do nosso personagem aqui, velho? Ele é um artista famoso. Ele tem uma esposa. Parece que tem uma filha. Tá vendo rato aí, ó. Tem até veneno de rato aí. Tá vendo rato onde não tem. E usa uma prótese, cara. Deixa eu ver aqui. Não dá pra olhar nada. No relógio não dá pra interagir. Deixa eu ver. Ah, um relógio quebrado, velho. Deixa eu abrir essa porta aqui. Caraca, mano. Que porra é essa? Peraí. Tem luz aqui, mano? Ah, aqui no meio. Tá, 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 tá. Nossa, olha o tanto de ratoeira, velho. Não é possível. O cara coloca a ratoeira na prate... É, na prateleira a rato sobe na prateleira. Tá, tá, tá certo. Ó, tem fósforo aqui. Caralho, velho. Quanta ratoeira, mano. Bom, acho que aqui não tem mais nada pra eu olhar, cara. Não, tem sim. Little Vini, parceiro. Os problemas com ratos? Ligue agora e não se preocupe mais. Ó, esse aqui parece ser uma outra empresa. Não é a mesma da outra carta. Ah, aqui é a ratoeira. É, acho que não tem nenhum dado importante aqui, não. Bom, eu tô vendo, cara, o uísque, essa garrafinha aqui jogada. Não sei, mano. Vamos ver aqui. Senhor, eu não toquei em seu ateliê, assim como você me pediu. Embora eu não consiga imaginar a bagunça que possa estar lá dentro. Aliás, se você se importa tanto com esta sala, talvez deva prestar mais atenção onde deixe as chaves. Eu as levei de volta ao seu escritório. Tenha um bom dia. É, mano, então parece que eu não quero ninguém aqui dentro do meu ateliê, né? Que é onde eu faço as minhas artes. Eu não vou descer lá, não, velho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra olhar aqui primeiro. E mesmo assim... Ó, a garrafa quebrada. E mesmo assim, eu deixei a chave do ateliê jogada em qualquer... Eita, porra. Tá, cara. Deixa eu ver aqui esse bilhete aqui. Imaginei que ficaria acordada a noite toda, então fiz uma pequena surpresa. Você sabe, aposto que até mesmo o Rembrandt, ocasionalmente, descansava sua mente brilhante e fechava os olhos. Como o resto de nós, pessoas comuns. Eu sei. Nossa. Em outras palavras, durma um pouco, seu cabeçudo. Essa aqui é uma carta da minha noiva pra mim, cara. E eu acredito, né? Deixa eu ver aqui. Não tem nada aqui em cima. Dá pra abrir? Dá. Bom, não tem nada aqui também. Dá uma olhadinha aqui, cara. Aqui não dá pra abrir. Cara, eu tô até vendo. Daqui a pouco eu vou encontrar uns ratos mortos. Se bem que não tem rato, né, velho? Parece que é da cabeça dele. É, o quadro aqui normal, cheio de frutas. Nada demais. Aqui não dá pra abrir. Tem uma porta aqui. Vamos dar uma olhada. É a portinha. Abre. Boa. Aqui tem luz? Cara, tem. Orégano, paprika, páprica, né? É, aqui parece normal também, velho. Vambora. Ó, mas essas frutas aqui não estão com cara boa, não. Isso daqui é uma coleira? Coleira de cachorro, ó. Eu não consigo decifrar. É pop kill? Pop kill? Não sei, mano. Não sei, cara. Acho que é. Olha, também não parece que não tem nada. E eu acho que agora só sobrou descer ou subir, mano. Eu vou primeiro descer. Eu vou primeiro descer, mano. Ah. Cara, porão e sótão são duas coisas que... Jogo de terror não dá, né, mano? Tá, tem uma luz. Tá. Tem lâmpada ali. Então, beleza. Tem que acender, cara. Ai. Filha da polícia. Vamos lá. Caraca, mano. Eu tô vendo. Eu tô tomando sus pra ratoeira e pra rato. Eu quero só ver quando os bugs começarem a ficar da hora. Ah, esse daí agora... Agora eu já reconheço esse som. Beleza. Esse daqui é um boletim. Tá. Então, tem as matérias aqui, as notas. Isento em educação física. Nossa, nota ruim, cara. D, D, D e C. Ah, tem um set aqui, mas tem um ano. Será que esse daqui é a idade, esse daqui é o ano? Será que minha filha tem sete anos? Se for filha, né, pelo que tava escrito na outra carta. Beleza, a luz ali tá acesa. Aqui também tá aceso. Ó, um óculos quebrado. Caraca, mano. Ô, eu acho muito bizarro essas bonecas, assim, tá ligado? Eu acho muito bizarro. O cara tá vendo as bonecas. Ele tá olhando alguma coisa lá, velho? Acho que não, hein? Tem jogo que tem uns quadros, assim, que eles vão indicando algumas paradas. Pô, é impressão minha? Essa água tá meio preta, tá meio graxa, velho. Deixa eu ver aqui, não tem nada. O shift, ele anda um pouquinho mais rápido. Eu acabei de descobrir isso. É, aqui não tem mais luz, mano. Beleza, que tá trancado. Então, eu vou voltar, cara. Vamos ter que subir agora, mano. Beleza. Deixa eu dar uma olhada nesses quadros aqui, ó. A gente tem um anão. Deixa eu ver... Bebês brigando. Um cara com cara de bebê muito esquisito. Nossa, esse cara banguela sorrindo aqui. Cara, já que é um jogo de terror, eu gosto de ver um pouco dos detalhes. Tem um bebê olhando pra esquerda, mano. Talvez nada disso seja importante, tá ligado? Mas, mas, né? Ó, piano, cara. Eu tenho uma experiência horrível com jogos e jogo de piano. Beleza. Tem... Tem aqui notas. Vamos tocar, né? Ó, cachorro. Foi o vento. Foi o vento, bateu o vento. As janelas estão fechadas, mas foi o vento que bateu. E o negócio ali caiu, mano. Tem nada demais, cara. Tem nada sobrenatural, cara. Deixa eu ver pra mim. Tá. Luz. Ok. Eu acho que a escada caiu. Normal, porque é o peso de muito livro. Às vezes demora um pouquinho mais pra cair. Uma correntezinha de ar que passa ali, ó. E joga tudo. Nada demais, cara. Copos. Gaveta não dá pra abrir. True story behind the picture of Dorian Gray. What is the true all along. Isso daqui é um livro, cara. Falando a verdadeira história de Dorian Gray. É uma parada assim. Bom. Não tem mais nada pra eu pegar. Gaveta. Não tem nada aqui. E não tem... É. Não tem nada aqui embaixo que dá pra eu ver também. Bom. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Pra cá não tem mais nada. Cara. É muita garrafa de bebida jogada no chão, mano. Meu Deus. Caraca, velho. Chapeuzinho vermelho. Lobo mau. Lobo mau comeu aí o chapeuzinho. Ó. Isso daqui tá me parecendo. Na verdadeira história da chapeuzinho vermelho, viu? Uma chave. Tem aquela gaveta. E tem porta trancada também, cara. Tem um vídeo. O que que é? Me desculpe. Eu vou te compensar. Essa noite será sobre nós dois. Vamos torná-la especial. Isso daqui parece aquelas promessas vazias. E do homem pra mulher. Ou da mulher pra homem. Meu caro amigo. Deixa eu fazer uma simples pergunta. Você ficou completamente maluco? Eu sei que você está passando por tempos difíceis agora. Eu sei. E foi por isso que eu concordei em deixar você fazer aquelas ilustrações. Pelos velhos tempos. Eu dei a você uma tarefa banal porque eu pensei que você conseguiria desenhar chapéuzinho vermelho com os braços amarrados nas costas. O que eu não esperava era receber esse criador de pesadelos demente que você enviou no lugar de uma história de dormir para crianças. Não tem como eu usar isso e já me arrependi de ter concordado em adiantar o pagamento. Por favor, dá um jeito na sua vida. Seu velho amigo, Lion Brickstone. Casa de publicações conto sussurrado. Então era pra escrever uma historinha ali, né, velho? Da chapéuzinho vermelho, pra criancinha dormir. E esse daqui, mano, não vai deixar a criança nenhuma dormir, cara. Até aí tudo bem, mano. Nada demais. Deixa eu... Eu vou deixar tudo aceso. Esse quadro aqui já tem outro lugar também. Telefone jogado no chão. Acho que nada demais. É, mano. Vamos continuar. Tem um bilhete aqui. Estive trabalhando a noite toda. Não me acorde. Ah, então esse daqui deve ser meu quarto, cara. Eita. É, meu quarto é passado, hein. Isso daqui eu esqueci, ligado? Caraca, que... Ó, isso daqui é o sonho de muita gente. Ter um armário desse, viu? Não queria dizer nada, não. Bom, aqui não tem nada. Ó, uma notícia. O novo rosto da música. Uma noite na ópera se torna uma noite para recordar. Pode ainda não ser um nome familiar. Mas dê a ela algum tempo. A multi-instrumentalista, incrivelmente talentosa, nos deu uma apresentação espantosa na última noite. Atraindo até mesmo os piores críticos. Ela foi simplesmente maravilhosa. Não vi tanta paixão, energia e habilidade em anos. Afirmou o famoso pianista Daniel Hitcher. Ele não estava sozinho em seu elogio. Parece que até mesmo Anthony Gales, um dos críticos mais rigorosos de... Finalmente viu a luz. Gales havia feito comentários depreciativos sobre a artista. Afirmando que é necessário mais que entusiasmo e honroso bonito para uma apresentação de música. Quando perguntado se, depois de testemunhar a apresentação da última noite, ele se arrepende dessas palavras. Senhor Gales nos deu um olhar que pode ser descrito como uma mistura de receio e constrangimento. Pressionado por uma resposta, ele apenas disse sim. Nos encontramos com a estrela. É cara, parece que... Eu acho que ele está se falando da minha noiva, não é não? Ah, então minha noiva é a Madfokker também, rapaz. Está me tirando? Que é uma família louca. Deixa eu ver, tem mais um negócio aqui. Inauguração do galáctico em chamas. Incêndio desastroso em nova loja de departamentos deixa dezenas em estado grave. O tão esperado, é tão esperada a inauguração da loja de departamentos galácticos tornou-se um inferno na terra quando a afiação do prédio irrompeu em chamas. Apesar da maioria dos visitantes terem conseguido chegar à saída de emergência, muitos clientes menos afortunados ficaram presos no fundo do prédio. Sem chances de escapar, ainda não foi determinado o número exato de vítimas, embora seja estimado que ao menos 12 pessoas ficaram gravemente feridas. O proprietário do galáctico, Ronald Sheffield, se recusou a comentar o trágico evento de hoje. Galera, ó, eu tô lendo a história aqui falando os nomes e pronúncia, cara. Vai o que aparece na mente, mano. Se não tiver correto, cara, desculpa, mano. Eu não vou nem me preocupar. Ah, aqui também não tem nada. Ó, outro bilhete aqui. Desculpe, não consegui dormir. A perna está me incomodando de novo. Então, pensei que eu podia trabalhar um pouco. Eu te amo. Bom, foi um bilhetinho que eu deixei pra minha noiva, pra ela, quando eu deitar, não achar que eu esqueci dela, né? E, cara, aqui em cima já não tem mais nada. Então, vamos descer. A gente tem portas pra abrir, né? Cara, esse quadro aqui é muito bizarro, mano. Vamos ver se essa porta é do ateliê. Ah, velho, já é do ateliê. É muito bizarro essas coincidências da vida, né? Mas você abre a porta, pá, o relógio toca. Caraca, velho, o quadro do cara é um cara matando uma mulher, eu acho. A porta fecha sozinha. Mas, galera, a porta fecha sozinha porque é um mecanismo aqui que eu instalei. Get it right this time. Eita, porra, faça direito dessa vez. Aqui a gente, cara, ele tem muito quadro bizarro e são, a maioria é tudo puta, mano. Tudo louco, velho. Tudo dos killers aí, velho. Tudo dos assassinos. Deixa eu ver. É, uma caixa de tubo de tinta e pincéis. Eu acho que não tem nada demais, a não ser que tenha alguma coisa aqui escondida que eu não consiga ver na imagem. Um bebê sendo... O que é isso, velho? Uma caveira. Ah, isso daqui é aquele demônio que fica em cima de você quando você tá dormindo, tá ligado? Isso daqui tem... Eu acho que é isso. Tem uma história, tem uma história por trás disso. Eu só não me recordo exatamente os fatos. Estou tão cansado de nossa...